Jorge, vendo as análises suas da Raizen, São Martinho e Jales Machado, quando você fala sobre efeito não previsto, não seria um tanto exagerado para não fazer investimento nelas? É possível mudar de ideia? Então, não é uma questão de exagero ou não exagero, porque o meu problema, Jorge, não é de fazer investimento nelas, o meu problema é eu tenho elas e eu tenho outras opções, certo? Então assim, a minha questão, e eu deixo bem claro ali nas análises, é custo de oportunidade. Dinheiro não é marcado, não tem um nome assinado no dinheiro. O dinheiro que eu posso usar para usinagem, eu não posso usar só para usinagem. Se eu tivesse que escolher a alocação numa dessas operações, eu teria que tomar uma decisão, provavelmente seria a Raizen. Como eu falei, tem uma diversificação para a distribuição de combustível que acaba aliviando a oscilação, a volatilidade. Mas esse dinheiro não é marcado, então assim, o dinheiro que eu aloco numa dessas daí é o mesmo dinheiro que eu aloco numa operação como Fleury, como Clabin, como InfraCommerce e por aí vai, certo? Então, neste momento, vejo zero de interesse em alocar nesse tipo de operação, tendo outras operações que eu tenho uma clareza de horizonte, de subida agressiva, sem qualquer tipo de... Qualquer tipo não, mas assim, com muito menos imprevisibilidade do que eu tenho em São Martinho, Gélio Machado e Raizen, que dependem de fatores exógenos que eu simplesmente não tenho... Não é nem que eu não controlo, é que eu tenho zero de imprevisibilidade, certo? Qual vai ser o preço de etanol no ano que vem? Eu não tenho a menor ideia. Açúcar, zero de ideia. Está tendo uma briga violenta agora na Índia, de briga por aumento dos preços de subsídio na produção e expansão, inclusive, para outros produtos, na produção agrícola lá. E lá é usado como um Bolsa Família da Vida. Então, assim, como é que aquilo vai acabar? Eu não sei. Já viu o tamanho da Índia? Aquilo não é pequeno. Aquilo ali vai afetar o mercado global. O quanto vai afetar? Eu não sei. Eu não quero estar numa operação... Se eu só tivesse essas opções, é uma coisa. Mas eu não quero estar numa operação que eu não tenho condições de prever o futuro básico, básico, certo? Se eu tenho outras opções que eu consigo ver claramente. É basicamente isso. Você pega uma infracomércio da vida, eu vejo o direcionamento ridiculamente claro. Eu pego Jales, Machado, São Martins e Raizem, rodam violentamente bem. Mas não interessa. Não interessa. Se o resultado vai depender de fatores que eu não controlo, não importa se elas rodam bem ou não rodam bem. Certo? Então, basicamente isso. Espero ter sido claro. E é possível mudar de ideia, sim. A gente vai ver... Deixa eu só botar aqui. Em um momento que eu tenha menos volatilidade... Essa é outra coisa que eu comento nas análises. Eu imagino que você deve ter visto as três. Essa é uma coisa que eu comento em alguma delas. Em um momento que eu tenho um cenário menos volátil para commodities gerar um mundo menos bagunçado. E a gente já teve momentos assim antes. Aí eu consigo ter uma clareza mais tranquila. Por quê? Porque daí eu sei que o preço vai oscilar, mas não do jeito que está oscilando agora. E aí você fala, Cassiano, mas etanol é agora e açúcar é agora. Sim, mas eu não preciso que o etanol só oscile, certo? Petróleo tem oscilado agressivamente e afeta diretamente a condição de troca entre etanol e gasolina, certo? Etanol e diesel. Afeta diretamente. Diretamente. Então, assim, eu não posso ter o meu competidor de combustível com um carro Total Flex aqui no Brasil. Eu não posso ter o meu competidor de combustível oscilando daquele jeito. Por quê? Porque aquilo ali afeta. Eventualmente está bom ou está ruim. Está bom ou está ruim. Pô, não dá para ser assim, certo? Então, basicamente isso. Espero ter sido claro.